Hoje eu tô aqui pra tirar uma dúvida que é muito recorrente sobre a espessura da parede, qual espessura é mais adequada na hora que você está executando a sua obra. Mas, antes de ir pro vídeo, já vou pedir pra você que não é inscrito aqui no canal, pra você se inscrever, deixar o like e também compartilhar com o seu amigo ou com algum parente seu que esteja construindo. Quem sabe essa daí não pode ser uma dúvida dele. Então, quando aqui no escritório a gente faz o projeto arquitetônico, a gente ou coloca a parede com 15 centímetros ou coloca a parede com 20 centímetros. Comumente seria a parede de 15 com tijolo em pé e a parede de 20 com tijolo deitado. Isso a gente considerando o tipo de bloco que a gente usa aqui na nossa região, que é aquele de 6 furos, que ele tem 9 de largura por 14 por 19 de comprimento. Então, quando essa parede estiver acabada, se for com o tijolo em pé, ela vai ficar aproximadamente com 15 centímetros e se for deitada aproximadamente com 20 centímetros, considerando já o chapisco e o repoco. A parede de tijolo deitado, ela é muito comum usada em divisas, né? Porque ela tem que atender a norma de desempenho, que é uma norma que veio para regulamentar as edificações. Quando tinha muito desses processos e projetos do Minha Casa Minha Vida, algumas intercorrências foram existindo e daí esta norma veio para atender e melhorar a qualidade das edificações. Como a parede com tijolo deitado, ela fica mais espessa, Então, ela vai atender melhor acusticamente e termicamente. Lembra daquele meu vídeo sobre piso aquecido, que ia ser melhor o desempenho e menos gasto com o aquecimento se a edificação tivesse um isolamento maior? Então, essa é a situação. Mas isso vale também para você que quer esfriar e não quer gastar tanto com ar-condicionado. A parede com tijolo deitado, ela gasta mais material, sim, por metro quadrado, tanto de bloco quanto de argamassa. E também a sua mão de obra vai levar mais tempo para fazer a execução dessa parede. Porém, se você vai rasgar essa parede para colocar as tubulações de luz e de hidráulica, é bem melhor que seja com o tijolo deitado. Já a parede com o tijolo em pé, você vai gastar menos material, tanto bloco quanto em argamassa de assentamento. Mas qual das duas é melhor? Na verdade, o importante é você compatibilizar a estrutura, os pilares e as vigas com a espessura da parede. Porque o ideal é que esses elementos estruturais fiquem embutidos dentro da parede. Então, para atender a norma de estruturas de concreto que pede determinada seção de pilar ou de viga, daí que você vai observar qual a melhor espessura da sua parede. Eu acho esse vídeo super bacana para trazer, porque quando eu estou fazendo o projeto, e eu já mencionei nisso naquele vídeo da área útil e da área total, que as pessoas comumente consideram a área útil do ambiente e sempre esquecem da espessura das paredes. Então, é bem para esclarecer essa dúvida. E se você também tiver mais alguma dúvida, você está construindo, está em alguma etapa que está tirando o seu sono, deixa aqui no seu comentário que a sua dúvida pode virar sim um outro vídeo para o canal. Te vejo no próximo vídeo e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.